O Brasil permanece sem nenhum caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus. A repórter Márcia Fernandes traz ao vivo os detalhes pra gente. Boa noite, Márcia. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o número de casos suspeitos de coronavírus aqui no Brasil caiu de 11 para 7 casos. É um caso no estado de Minas Gerais, um outro no Rio de Janeiro, o outro no Paraná, mais um no Rio Grande do Sul e três no estado de São Paulo. E o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que prevê um repasse de um crédito extraordinário de 11 milhões e 200 mil reais para o Ministério da Defesa. Essa verba vai ser usada para custear ações de enfrentamento de emergência de saúde pública internacional por causa do coronavírus. E olha, nós vamos falar agora sobre como foi o primeiro dia dos repatriados brasileiros que vieram de Wuhan aqui para o Brasil. Um grupo de 34 pessoas chegou na base ontem de manhã, no domingo de manhã, em Anápolis, no estado de Goiás. E eles cumprem uma rotina bem específica, baseada em vários protocolos, tanto de saúde quanto de segurança, no hotel de trânsito que fica nessa base, na cidade goiana. Vamos ver. Os brasileiros resgatados na China, que chegaram ao Brasil na manhã deste domingo, junto de médicos, tripulantes e assessores que fizeram parte da missão coordenada pelas Forças Armadas e pelo Itamaraty, já estão instalados na base aérea de Anápolis. Todos cumprem quarentena. O tenente Bueno fez parte da missão de resgate dos brasileiros na China e também cumpre a quarentena. A rotina aqui inclui, basicamente, o acompanhamento médico e também muito descanso, devido ao fuso horário, principalmente, do horário da China para o horário de Brasília, são 11 horas de diferença. Os repatriados aqui, em quarentena, não podem receber visitas, porque eles estão em isolamento, em observação ainda. E caso esse período termine sem que nenhum deles apresente nenhum sintoma do novo coronavírus, eles vão ser liberados e vão ter uma vida normal, podem seguir sua rotina no Brasil. Diariamente, o grupo vai receber seis refeições. Está permitida a circulação e interação em alguns momentos do dia, desde que usem a máscara cirúrgica. Para as crianças, brinquedos foram disponibilizados. Todos os quartos contam com TV, internet, telefone e ar-condicionado. O primeiro dia aqui foi tranquilo, assim, em termos das acomodações, são muito boas, que dá bastante conforto a gente. A equipe médica está cuidando da gente, a gente fica mais tranquilo ainda, porque a gente está sendo monitorado e se alguém apresentar os sintomas, vai ser encaminhado para o devido tratamento. Nos sentimos aliviados quando chegamos aqui e vimos tudo bem organizado. E para custear ações de emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus, um crédito extraordinário de 11 milhões, 287 mil reais, foi destinado ao Ministério da Defesa. Nenhum caso da doença foi confirmado no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, caiu para sete o número de casos suspeitos. A tendência é ir caindo. No começo você tinha uma notificação alargada, às vezes até para um pouco de pânico, e agora os próprios critérios da própria notificação e a velocidade com que se descarta, ela vai andando cada vez mais rápido. Mas nós estamos full time em total vigilância.